Ele deve ser tímido, romântico e apaixonado por mim. Eu não entendi por que você chegou a essa conclusão, Rita. Porque a Bethânia falou que essa flor tem um significado especial para as pessoas que amam. E que flor é essa? É um amor perfeito, Nani. Eu acho que além do beijo mascarado, eu queria deixar uma mensagem de amor. Ele é um tarado, isso sim. Beijou a Cris também. É, mas não deixou nenhuma flor do lado dela. Deixou sim. Acontece que ninguém viu porque eu peguei. E aliás, é igualzinha a sua, Rita. Sinto muito, Rita, mas esse mascarado é um tremendo galinha. Pelo visto, ele está querendo assegurar o amor de qualquer uma aqui da academia. Os homens são todos iguais mesmo. Mascarados ou não, nenhum deles presta. Que raça. Cuidado, Angela. Isso aí pode ser uma grande pista. Ô, Fabinho, você conhece a peça Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare? Não, por quê? Porque ela conta a história de Titânia. Uma mulher que se apaixonou por um asno por causa de uma florzinha como essa aqui. Você está querendo me dizer que essa florzinha funciona como... Uma poção do amor, exatamente. Antigamente, as pessoas acreditavam que ela tinha poderes mágicos, sabia? Muito bem, Angela. Mas como é que você descobriu tudo isso? Ontem à noite eu vi você guardando a flor lá no vestiário. Eu pensei que podia ser uma pista e fui pesquisar. Ah, parabéns. Você daria uma ótima assistente de detetive. É, e tem mais. Um dos nomes do amor perfeito na Inglaterra é rosto e capuz. Rosto e capuz? Santos mascarados. Nossa, Angela, você é uma menina prodígio e esse encapuzado aí é uma charada ambulante. Acho que eu vou ter que contratar um super-herói pra desvendar esse caso pra mim. O que, Fabinho? Nada, nada, esquece. Você tava me dizendo que essa tal de Titânia se apaixonou por um asno por causa dessa flor? Isso mesmo. Já sei! O quê? Eu vou fazer uma lista com todos os asnos aqui da Malhação. Nossa, vai ser uma lista interminável. Nabucca, tô tão preocupada. Eu não consegui pregar a olho essa noite. Mas por que, Jasmine? Você devia estar muito contente. A sua filha vai fazer um ótimo casamento. Sabe, Romão, apesar de ser meio, assim, briguento, é uma ótima pessoa. E olha, boa família, gente muito rica. E se esse casamento não der certo? Quem disse que esse casamento não vai dar certo? Eu não tô gostando dessa história do casamento ser porque ela está grávida. Isso não é um bom começo de vida. Ah, você preferia que ela ficasse mal falada por ser mãe solteira? As coisas não são mais assim, Nabucco. Se ele vai casar com ela porque ela está esperando um filho, Eu preferia que cada um ficasse no seu canto. Olha que, Jasmine, positivamente a emoção dos últimos dias fez mal pra sua cabeça. Você devia levantar as mãos pros céus. Depois que ele tomou essa atitude, o Romão subiu muito no meu conceito. Tá certo. Ele fez mal à Mariana, mas assumiu o seu erro. Essa criança não vai ficar sem pai. Fez mal? Erro? O que é, Nabucco? Ou eu tô ficando maluca ou você tá ficando caduco. Mas de que tempo você é? É, você se esquece que nós temos a mesma idade? O que que há? Só se for idade cronológica. Mas eu não vou assinar embaixo as besteiras que você tá falando. Ah, sim, claro. Desde que você entrou naquela faculdade, a sua cabeça tá cheia de ideias moderninhas. Deve ser influência daqueles seus companheiros de 20 anos. Pois então, é com meus amigos de 20 anos que eu vou conversar. Já vai tarde. Ai, que coisa ridícula. Nós dois discutindo como dois adolescentes. É verdade. E olha, sem nenhum motivo. Sabe o que que é? Eu acho que nós dois estamos nervosos por causa do casamento de Mariana. E sem motivo. Porque eles vão ser muito felizes, viu? Ai, tomara, tomara. Sabe, ela está conseguindo uma coisa fantástica. Solidariedade dos amigos deles. E, Jasmin, olha aqui. Você para de pensar a besteira. E trate de pensar que daqui a alguns meses nós vamos ser a voz. Nós? Sim, eu faço questão que aquele pirralho me chame de vovô. Você não vai me negar essa alegria. Ah, é claro que não, Mabouco. Claro. Mariana, o que você tem? Nada. O que você está escondendo aí, hein? Ih, não é nada. É só um remédio para dor de cabeça. Ô, Mário, me dá isso aqui. Você pode perder seu bebê. Mariana, isso aqui é um remédio para cólica. Você está com cólica? Não, eu já disse que eu estou com dor de cabeça, tá? Ô, Mário, esconder vai ser pior. Se você estiver com cólica, você pode perder essa criança. Eu vou chamar sua mãe. Não! Tá, Mário, tudo bem. Se você não quer preocupar, Jasmin, então eu vou chamar o Romão. Você tem que ir ao médico. Ô, Nani, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Eu já tive isso várias vezes. Ô, Mário, eu sinto muito, mas eu vou chamar o Romão, sim. Você está grávida, não pode ficar se medicando por conta própria. É perigoso. Nani, eu não estou grávida.